As profecias estão se cumprindo de uma forma inefável, uma forma indisível, estão se cumprindo de uma forma em que as pessoas não estão tendo conta do quanto as profecias estão ocorrendo. E uma das grandes marcas dessas profecias é o estado em que as pessoas estariam nos últimos tempos, como os crentes estariam nesses últimos tempos. Os falsos profetas estão a caminho do inferno. Os falsos profetas estão quase se abraçando com Satanás no lago de fogo. E os crentes que seguem esses falsos profetas estão a caminho do inferno. E o século XXI ser a geração autoprivilegiada ao inferno. O inferno não é um lugar de lazer, não é um bar. O inferno não é na praia, o inferno não é você estar com a tua namorada, é no fogo. É fogo ardente, vai ser fogo queimando, vai ser algo tremendo. E as pessoas não têm noção do que é o inferno. O inferno é tremendo. Você já imaginou pondo o dedo na frisdeira quente, queimando por alguns segundos? Você vai ver o teu corpo se decompondo. Imagine uma eternidade. Uma eternidade a passar no lago de fogo. No fogo queimando todos os seus ossos, cedendo ao fogo tremendo da ira de Deus. Deus não é só amor, não. Deus não é só amor. O povo será condenado. O povo que não aceitar Cristo. O povo que cedendo, que tem feito orgias. Os pastores malditos angolanos. E não só Marcos Felicianos, Edir Macedo, Doutor Juiz, Profeta Inonque. São falsos profetas. E vão pagar no inferno. Vão queimar no inferno! Eu quero que você tenha a noção. De quão longe das escrituras a nação angolana está. De tantos pastores analfabetos das escrituras. De tão quanto os membros estão fora das escrituras. E se essa nação angolana não ter um choque de realidade. Estamos a caminho do inferno. Com os olhos abertos.